Olá amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, aonde, 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 aqui no canal Giovanna na Itália Para você que está chegando no canal agora e não me conhece, meu nome é Giovanna, eu moro na Itália, na cidade de Salerno, sul da Itália E te convido aí a se inscrever e desde já deixar aquele likeão que ajuda muito, muito a divulgação do canal Se você não gostar deste vídeo, não tem problema, você deixa deslike, o importante é que você avalie o vídeo Este vídeo é mega especial porque é uma colaboração com a minha querida amiga, mais uma amiga querida que o YouTube me trouxe Que é a Cíntia, ela tem um canal bem grandão aqui no YouTube, vou deixar o link também na descrição Que é o Decorando e Reciclando e esta collab de hoje é com o canal Cíntia Bentes em Portugal O link dos dois canais dela estão aqui na descrição do vídeo E eu estou muito curiosa, gente, para saber como é a seleção de lixo em Portugal E esse é o nosso tema de hoje, eu vou mostrar para vocês um pouquinho Eu já mostrei na verdade em algum dos vlogs, assim, por alto, como é a nossa seleção de lixo aqui na Itália Que é bem, bem rigorosa, é bem, bem precisa e o ambiente mega agradece A gente fica tipo de alma leve quando a gente coloca o lixo no lixo e todo separadinho e cada coisinha em seu destino Então eu vou procurar neste vídeo, mostrar para vocês o máximo que eu puder compartilhar e falar como é a seleção de lixo aqui na Itália Espero de coração que vocês gostem, mais uma vez eu peço gentilmente que vocês não deixem de dar uma clicada no canal da Cíntia Porque este canal, ela fala da rotina dela, do dia a dia em Portugal, na cidade de Cintra, onde ela mora E eu espero de coração que vocês dêem uma passadinha lá E se vocês estão chegando aqui através de dois canais da Cíntia, deixe-me saber E você também quando for lá no canal dela, diga, eu vim através do canal Giovanna na Itália Ou do canal Profissão Dona de Casa Para quem não sabe, também tem um outro canal, que o link está aqui, que é o Profissão Dona de Casa Então é isso, gente, vamos ver como é que a gente separa aqui o lixo Aqui nesse shopping tem várias caixinhas de lixo E elas são assim, olha, desse modelo E vejam quantas, gente, que tem aqui Então não tem nenhum motivo das pessoas jogarem lixo no chão E vocês estão vendo que o chão está todo limpinho, né? Como aqui na Itália as casas não tem área de serviço O lixo fica armazenado embaixo aqui do armário Geralmente do armário da pia, no armário da cozinha E esse é o meu departamento lixo Inclusive no canal Profissão Dona de Casa Tem um vídeo mais específico desse armário Tanto desse quanto do AP da Montanha Como é que eu organizo o lixinho aqui Embaixo do armário da pia Vocês estão vendo que ali está a pia Então eu tenho três caixas Essas caixas são lá da loja IKEA E dá pra vocês verem que está tudo muito plim-plim Muito limpinho Eu limpo geralmente o dia sim, o dia não Ou se isso cair alguma sujeirinha É claro que eu limpo Então ele está sempre desinfetado Justamente pelo fato de estar aqui na cozinha Então aquele baldezinho menor É o lixo úmido, como é chamado aqui Que é restinho de comida e lixinho de cozinha, né? Ali no meio é plástico E naquele balde maior é carta Como é chamado aqui, que seria papel e papelão Esse papel e papelão Depois nós levamos ele lá pra garagem Pra fazer a seleção do que é papel Do que é papelão Porque senão a gente teria que colocar muitos vasos aqui, né? Então eu coloco o papel e o papelão naquele vaso maior E uma vez na semana Aqui na minha comune Toda quinta-feira O caminhão vem recolher papel e papelão O lixo plástico Eles vêm duas vezes ao mês E no dia certinho a gente tem que colocar A gente não pode colocar nem no dia antes Nem no dia depois Porque senão o condomínio paga multa O sistema de recolhimento de lixo aqui é muito preciso E todos os dias passa o caminhão do úmido Então lá embaixo no condomínio Temos dois contêineres O contêiner do lixo úmido E o contêiner do vidro Aqui na Itália a gente não compra saquinho de lixo Porque a comune oferece É claro que ela oferece pra quem paga taxa de lixo Não sei se tem alguém que mora por aqui e não paga Mas quando a gente precisa de saquinho de lixo A gente passa na comune E pega os saquinhos Eles são de diversas cores Que é pra facilitar O que vai dentro De cada cor de saquinho Mas isso de repente Pode variar De cidade pra cidade Na Itália Como eu sempre digo aqui no canal Eu sempre compartilho com vocês Aquilo que eu vivo E aquilo que eu vejo Então aqui na minha comune É assim Nós pagamos anualmente 300 euros de taxa de lixo Antes quando meu marido era solteiro Ele pagava 150 Porque esse valor de taxa de lixo É baseado na quantidade de membros Do núcleo familiar Então aqui em casa Somos em dois Pagamos 300 euros Eu também vou ficar devendo pra vocês Uma família de cinco membros Por exemplo Quanto eu pagaria De fato eu não sei Esse valor de 300 euros Ele pode ser parcelado Em três vezes sem juros Ou ser pago No final do ano E aí os saquinhos São de cores diversas Justamente pra aquela seleção Que eu falei Do lixo úmido Da carta Do papelão Da latinha E sempre que a gente precisa Que acaba A gente passa na comune E pega os saquinhos E aqui é o pote De racolta Óleo alimentar E doméstico Que é onde a gente coloca O óleo de cozinha Aquele óleo Que a gente vai descartar Então tem escrito aqui Pra gente não jogar No ralo da pia E que o ambiente Reengrácia Quando a gente Coloca cada listinho Em seu devido lugar Que o meio ambiente Agradece Então quando Esse garrafão aqui Esse vaso Tá cheio A gente vai Despejá-lo lá também Na comune Cada cidadezinha italiana Tem a sua comune E aqui eles dão Esse vaso Esse baldinho Também foi oferecido Pela comune Na verdade Ele é uma parceria Com toda Comunidade europeia Tá escrito ali Então esse balde É pra cada Casa ter O seu departamento Vidro Então ali dentro A gente coloca o vidro E aí a gente desce Com esse balde Quando ele tá cheio E coloca no contêiner Que fica No condomínio Então esse balde amarelo Aqui é pra gente Recolher os vidros Né? Que porventura A gente for descartar Alguma coisa que quebre E depois a gente desce Pra não descer Com vidro Em saco plástico Porque a gente não pode Colocar o vidro Dentro de saco plástico O contêiner de vidro É só vidro Sem isso aqui Um plástico Então a gente coloca Os vidros ali dentro E depois a gente leva Lá pra baixo Eu teria muito mais Pra falar sobre A racolta Que é como é chamada Aqui De lixo Aqui na Itália Mas em virtude De estarmos ainda Na zona vermelha Eu não pude sair Pra compartilhar Com vocês Tudo que eu gostaria De compartilhar Tem também Um contêiner Pra roupas E sapatos usados Yes Revirando os meus arquivos Eu encontrei Esse videozinho Que eu fiz Em 2016 Gente Desse contêiner De roupas E sapatos usados Ou seja Onde a gente pode Colocar No Brasil Eu sempre levava Pra igreja Pra doação Mas Aqui na Itália Eu coloco Dentro desses Contenitores E tem até Um pouco de Controvérsia Porque Algumas roupas E sapatos Que a gente coloca Dentro deles Elas são Higienizadas Lavadas Enfim E elas são Vendidas Por um euro Dois euros E tem muita Controvérsia Aqui na Itália Com relação a isso E outras roupas São doadas Para países Menos favorecidos Como países Aí do Continente Asiático E africano Mas aqui na Itália Dessa forma Que a gente Descarta Roupas E sapatos Usados De repente Tem algumas Associações Também Como tem Outros países Mas aqui Na minha cidade Eu descarto Eu descarto Roupas Sapatos E bolsas Dentro Destes Contêineres E aí Nesta Outra Imagem Eu mostrando O que eu Descartei Aí Neste dia Lá no ano De 2016 Mas de repente Eu mostro Para vocês Em uma outra Oportunidade Ou se eu achar Algum videozinho Eu deixo por aqui Algum stories Que eu fiz E peço Mais uma vez Que vocês Não deixem De dar uma conferida No canal Da Cintia Para saber Como é A racolta De lixo Em Portugal Grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo Video